Julinho Boteiro é considerado por muitos o maior ponta-direita do Brasil depois de Managarincha. Começou sua carreira profissional no Juventus da Moca. Em 51, foi contratado pela Portuguesa de Desportos, onde foi duas vezes campeão de Rio-São Paulo e ganhou três fitas azuis. Foi várias vezes convocado pela seleção paulista. Na seleção brasileira, em 54, foi considerado o melhor ponta-direita da Copa. Em 55, foi contratado pela Fiorentina da Itália. Até jogando até 1958, quando voltou ao Brasil para jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. A grande partida da sua vida foi no dia 13 de maio de 59, na vitória de 2 a 0 contra a Inglaterra, no Maracanã. A entrevista hoje é feita no Colégio Júlio Boteiro. E quem falará da história dele é o seu filho, Carlos Boteiro, e sua neta, Beatriz Bim Boteiro. Pelo menos, seu Carlos. Prazer. Pelo menos, meu Deus. Bom, vamos falar então sobre esse grande jogador que foi Júlio Boteiro, sua história, suas glórias, enfim. Ok? Vamos lá. Bom, o Júlio Boteiro, seu Carlos, nasceu no bairro da Penha, né? Ele começou a jogar na Várzea. Isso. Nasceu em 29 de julho. de 29, aqui na Penha mesmo, né? Começou na Várzea, que aqui os campos ainda resiste um campo que tinha, era quase cinco campos que tinha aqui de Várzea, mas ainda conseguimos, com a luta aqui da população, ainda existe um campo de Várzea aqui, que é do Rio Branco da Penha, né? Que é o time que ele fundou em 62, e foi aqui que tudo começou, a carreira dele, né? E depois da Várzea para o Juventus. Ok. Mas antes do Juventus dar nota, seu Carlos, parece que o Julinho fez um teste no Corinthians, né? E por que não deu certo de jogar no esporte clube Corinthians-Boteiro? Ele fez um teste no aspirante do Corinthians, né? E ele tinha feito um treino, no segundo treino, que era um treino do aspirante contra o profissional, falaram que ele não tinha, como ele tinha 1,83m, que ele não tinha porte de 1 ponto à direita, e que iam colocar ele de lateral esquerdo para marcar o Claudio. Então, como ele não era lateral esquerdo e não gostava, né? Porque ele era um atacante e ele preferiu sair do treino e veio embora. E depois do Corinthians, parece que ele teve uma rápida passagem também pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso, exatamente. Ele estava já para assinar o contrato com o aspirante do Palmeiras, mas ele fez uma partida Stiff, que era o sindicato dos Tecelões, contra um time da Moca, na partida preliminar do Juventus. E o presidente do Juventus, se não me engano, chamava-se Mário Previato, viu ele jogando, convidou ele para jogar no Juventus, ele assinou o contato na terça e no domingo ele já fez a primeira partida, só que como profissional, contra o 15 de Jaú, se não me engano, foi 1 a 1 e ele que fez o gol da partida. Bom, depois disso, ele participou do Campeonato Paulista de 50, formando a lá direita com o Rodolfo Carbone, que, por sinal, foi artilheiro de Campeonato Paulista por ano seguinte, já como jogador do Corinthians. Que lembrança o seu pai tinha do Carbone? Olha, meu pai, além de ter uma lembrança, tinha uma grande amizade, né? Que eles, mesmo depois de veteranos, aí ainda se encontravam, né? Em festas do Juventus, que o Juventus fazia muita festa para os veteranos, era um clube que sempre também recordava isso. Então, ele tinha muita amizade e o time que, logicamente, que ele começou, ele tinha um grande carinho, né? O Juventus foi sempre o time, assim, que o meu pai sempre teve muito apreço, né? Então, grandes lembranças. E no Juventus, ele já era considerado um também, uma grande ponta direita, sobre isso? Isso, ele teve destaque no Campeonato Paulista, tanto que ele só ficou seis meses no Juventus e a Portuguesa o contratou, né? Então, teve uma passagem muito curta no Juventus. E a estreia dele pela Portuguesa foi contra o Flamengo, no Maracanã. Parece que foi uma derrota de 5x2, mas, mesmo assim, ele já demonstrava para que veio para a Portuguesa. E isso, a Portuguesa estava em uma formação, né? Que, na verdade, o ponta direita da época era o Renato, né? Então, o Renato passou a ser o meia-vindê, e então ele, quer dizer, era um time em formação. Mas, tanto que o time em formação, já no primeiro ano, já foi a glória, né? De ser campeão Fita Azul, chegou a ser campeão Rio-São Paulo, já logo, né? No primeiro ano desses quatro anos da Portuguesa, né? Com o Juventus e o Renato Menino, pique-se igual. E esse time ficou muito famoso, depois, a partir do dia 25 de novembro de 51, uma goleada de 7x3 sobre o Corinthians. Foi a partir daí, realmente, que todos começaram a reparar mais desse time da Portuguesa, e, com consequência, o seu pai. Isso, essa partida também tem, assim, a história, né? Meu pai também contava bastante, que, assim, estava para ser até desmarcada a partida, porque tinha chovido um dia antes, estava no campo, não estava no estádio. Bom, e como o Corinthians tinha aquele esquadrão todo, falaram que o povo português estava com medo, né? Então, teve o jogo, foi 7x3, com 4 gols de um ninho, e, infelizmente, puseram a companhia o Gilmar, que o Gilmar foi até proibido de entrar no Parque São Jorge, né? Grande Juvar de São Jorge. Bom, aí, após o campeão do Rio de Janeiro em 51, começa o Rio de Janeiro em 52, e é justamente nesse ano que a Portuguesa foi o seu primeiro título de destaque. A verdade é que, em 51, já tinha conquistado a taça Sainzidro, na Espanha, numa grande vitória de Porto Latre sobre o Realme, perdão, que chegou a Atlético de Madrid. Isso, é, ah, você lembrou bem, eu até falei que o campeão do Rio de Janeiro em 51 foi em 52. Essa Copa Sainzidro é assim, o time de Madrid, o Sainzidro é o santo da cidade de Madrid, né? Então, eles sempre colocaram esse troféu, essa taça, justo com o time, porque eles sabem que a taça ia continuar ali, né? E essa vitória de 4x3 sobre o Atlético de Madrid foi fantástico, né? Porque dizem que o jogo não acabava nunca, mas o Atlético não conseguiu ganhar, é óbvio. Bom, então, retornando agora para 52, primeiro título de São Paulo, uma vitória contra o Botafogo do Rio na final. O que significou para o seu pai, o time da Portuguesa, nessa conquista? É, o Rio-São Paulo, né, que meu pai contava, era assim, o Rio-São Paulo era o título brasileiro, né? Então, você ganhar um título brasileiro, pai, dois anos após, dois anos após você ter chegado no clube, para ele foi fantástico, né? Então, a portuguesa, o esquadrão da portuguesa era assim, ele falou assim, a gente não precisava nem olhar o outro, né? Ele já sabia o que todo mundo ia fazer ali. E junto, então, com o Djalma Santos, né? Que formou a ala, quase que a carreira dele toda, né? Então, muito bom. Obrigado. Obrigado.